No resto da gente de hoje vamos conhecer o Sr. José Albuquerque, que todos os dias dá sua contribuição ao meio ambiente cuidando de passarinhos que vive há anos nas redondezas da sua casa. Muitos levantam bandeiras ambientais, mas poucos agem como o paulistano José de Albuquerque, que transformou o quintal de sua casa sem luxo no bairro do Butantã, em São Paulo, em um farto banquete para várias espécies de pássaros. Eu tenho, dia 19, dia da bandeira, fiz 71 anos. Eu nasci aqui em São Paulo, aqui pertinho, perto do Butantã, na Vila Gomes. Desde rapaz, eu sempre gostei de fazer passarinhos. Eu quando morava na Vila Gomes, eu tinha de vero. Mas um dia achei que os bichinhos tinham que ficar soltos e até foi uma encrenca, eu tinha um cunhado também que gostava. E eu veio dar os passarinhos para eles, eu sortei tudo, abriu o viver e deixei os passarinhos embora. Aí eu comecei a ver isso aí. Vim para cá e já há uns três ou quatro anos que eu cuido dos periquitos aqui. Aqui vem a Saíra, o casal de Saíra que fica batendo aí na janela. Tem o sanhaço, tem o chupim. A tarde vem o bama inteirinho. Tem os periquitos, tem o pardal, a sabiá também. Tem três ou quatro sabiá também, elas sempre vêm aqui. Tem bastante coisa para mim fazer aqui o dia inteiro. E cada vez aumenta mais, porque eles estão cheios de filhotes, sabe? Aquele que fica mexendo a cabecinha assim, eles estão pedindo comida, é filhote. Agora essa época aqui parece muito filhote aí com o pai e tudo. Começou a clarear até escurecer. É o dia inteirinho assim. Até hoje ninguém, nenhum vizinho reclamou, nem nada. Todos gostam também, né? Os vizinhos do lado, eles gostam. Tem uns vizinhos aí. Aí eu falei, é difícil ver o senhor com gripe, com coisa. Peguei e falei, é que tem metade do Amazonas dentro da minha casa. E eu vou plantando. Ali tem mudas de coisa, aqui tem muda de uva. Tudo que vai aparecendo aí eu vou deixando, né? Vou arrumando sempre um cantinho, sempre um lugarzinho para colocar elas. Aí eu gosto, eu gosto. Tem vezes que eles estão quietos aí, eu já peço, será que estão doentes? Será que vai acontecer alguma coisa? O dia inteirinho é assim. Tem vezes eles vão sair daqui, vão para o que é grandona lá, dá a vizinho para cá, fica aí no vizinho, vão aqui atrás. Mas o dia inteiro é assim esse barulho aí. Enquanto eles estiverem por aí, eu também vou tratando deles, né? Ele não deixa faltar nada, graças a Deus. Em tempos de vida agitada, globalização e falta de tempo, raro é ver pessoas que dedicam seu tempo a coisas simples, mas muito importantes. Enquanto eu puder cuidar, eu cuido. Muito obrigado, seu José.